Oi galera, tudo bem? Voltei com a mesma roupa, tá? Não venham me criticar. Fábio, você tá usando a mesma roupa do outro vídeo. Gente, eu já tô gravando três vídeos, uma atrás de dois, vou ficar trocando de roupa pra quê? Pra fingir que é outro dia? Não, gente, eu tô aqui, já tô no embalo, então vou gravar logo, porque se eu enrolar, eu não vou gravar hoje, né, amanhã, né, depois. Eu já me conheço, daqui a um mês eu gravo esse vídeo, então como eu estou muito ansiosa pra dar essa dica pra vocês, eu vou gravar com a mesma roupa do outro, mesma maquiagem, mesmo batom, mesmo cabelo, tá? Bom, então vamos lá. O que que eu vim falar hoje com vocês? Eu vim dar uma dica pra vocês de produtinhos pra mim que eu não gostei da MAC, tá? Que eu não vou comprar de novo, talvez muitas pessoas podem gostar, mas eu vou estar falando aqui sobre a minha opinião, sobre a minha experiência, tá bom? Pode não ser a sua e eu respeito, então vou passar aqui pra você a minha. Talvez você vai se identificar, talvez não, tá? Vou começar aqui com o primeiro produto da MAC, que eu comprei e não gostei. Mas por que você não gostou, Fábia? Bom, gente, primeiro porque foi uma burrice minha, tá? Porque eu nessa moda aí, ah, batom nude, não sei, não sei o que. Tá, fui lá e comprei. Dois ainda por cima, burrice dupla minha. Ai, comprei dois nudes. Mas qual o problema, Fábia? Batom nude super chique. Gente, eu acho lindo, mas não combinou pra mim. Eu passei isso aqui, parecia que eu tava doente, sabe? Eu já sou branca, eu fiquei mais pálida ainda. Então, olha, esses dois aqui pra mim, gente, não valeu a pena, não compensou, foi desperdício de dinheiro, tá? O nome dele é esse aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra você ver. Aqui, ó. Creme de nude. Então, o nome mesmo já diz. Vou passar aqui pra vocês verem. Que eu não tô falando, não... Olha aqui. Vocês estão vendo alguma coisa? Quase nada, né? Pra ficar com batom dessa cor, pra ficar com a minha boca natural mesmo, sem batom, sem nada, gente. Olha aqui. Tá certo. Muitas pessoas vão gostar, muitas pessoas amam. Eu, particularmente, acho bonito em outra pessoa, tá? Tem muita coisa que eu acho bonito nos outros, eu acho horrível em mim. Isso foi uma delas. O outro batom, ele é um pouquinho cintilante. Nem sei onde que eu tinha passado aqui. Vou passar esse aqui. Tá vendo? Esse aqui tem um brilhinho. O outro é um batom cremoso, não é seco. Mas, esse aqui tem mais brilho. Fica bonito? Fica. Dependendo da pessoa, fica bonito. Em mim, não fica. É experiência minha. Comprei, não gostei, me arrependi, não compro de novo. Tá? Segunda coisa que eu comprei, me arrependi, não compro de novo. O que que foi? Ah, tá. Isso aqui. Eu tô aqui pensando, mas por que que eu não vou comprar o rímel? Eu não tenho nada a reclamar do rímel. Realmente, gente, eu não tenho absolutamente nada a reclamar desses rímels da MAC. Mas, por que eu dei burrice dobrada nesse? Não. Esse eu comprei, esse que eu ganhei. Certo? Então, quando você ganha uma coisa, você ganhou, tá ganhado. E por que que eu não gosto dos rímels, rímels, sei lá como é que fala, da MAC? Não é que eu não gosto. O negócio, gente, é que a mesma coisa que esse rímel, sei lá quanto custa, uns 20 dólares, a mesma coisa que esse rímel faz, os da Maybelline, de 5 ou 6 dólares, também fazem, tá? Acreditem em mim. Tipo, é MAC, tá bom, se você tem dinheiro, ok, vai lá e compra, só o rímel da MAC. Agora, se você gosta de economizar como eu, entendeu? Tem dia pra ficar gastando à toa, muito melhor que você comprar um da Maybelline, entendeu? Que dá o mesmo efeito, porque esse daqui da MAC, ele assim, mas é a marca mesmo, porque eu acho que não compensa você gastar 20 dólares no rímel da MAC, tá? Então, é por isso que eu não aprovo esse produto, por isso que eu não gosto. Não é que eu não goste do produto, eu não gosto do preço do produto. Outra coisa que eu comprei e não gostei, esse aqui eu comprei, esse lápis. Tá? Ele é um preto assim, ó. E aí, eu pedi à mulher um lápis preto pra mim poder fazer delineado, já aproveitar e passar na linha d'água. O que que acontece com esse lápis? Ele é super cremoso, sabe? Muito cremoso. Daqui a pouco, o seu olho aqui tá derretendo. Aqui, na hora que você passa pra fazer um... Você tá com pressa, faz um delineado de lápis, você pisca assim, já sujou lá em cima tudo, entendeu? Ele é muito cremoso, tipo... Eu acho que ele dá pra ser usado como base pra uma sombra bem escura que você for usar, entendeu? Agora, na linha d'água. E aqui embaixo, então, embaixo da linha d'água, nem pensar. Nem pense em usar esse lápis. Porque senão ele vai derreter na tua cara todinha. Ele é o Smoother, tá? Ó. Ah, me arrependi. Acho que custa uns 15 dólares esse lápis. Poderia ter comprado um batom, né? Porque tem uns batons que eu adoro, maravilhoso. Outra coisa que eu não gosto, tá? Mas tem gente que ama. É esse corretivo da MAC. Ele é o Studio Finish Concealer. Telefone, telefone, peraí, gente. Ai, depois eu atendo, sabe? Então, voltando aqui, ele é o Studio Finish Concealer. O que que tem de errado com esse concealer, Fábio? Nada de errado com o produto. O problema sou eu, tá? Gente, nesse caso, o problema sou eu. Por quê? Porque como eu já passei dos 30 e comecei levemente a ter umas linhas de expressão, assim, né? Pra não falar outro nome. Ele está, ele craquela nos seus, né? Nas suas linhas de expressão. Então, ele não é um corretivo bom pra você que, sei lá, passou dos 30, como eu. Eu acho que ele é muito pastoso. Olha aqui, ele é bem, tipo, bem pastoso mesmo, gente. Olha aqui, passa aqui. Tá vendo? E aí, o que que ele faz? Ele craquela. Aí, o que que acontece? Todo mundo dando a ver as rugas da gente. Não dá certo pra pessoas com uma pele mais madura, como se dizem, né? Agora, o último produto que eu me arrependi amargamente, que me dá vontade de ir lá e brigar com aquele povo, é esse aqui. Esse lápis de sombrancelha. Mas por que que você não gostou, Fábio? Já usou ele todinho, tá acabando já. Querida, eu só usei esse lápis até a ponta dele ficou pequena. Por quê? Na hora que eu comecei a apontar, a ponta quebrava. Eu apontava, aponta quebrava. Apontava, aponta quebrava. Aí, chegou uma... Nesse tamanho aqui, eu falei assim, não, não vou apontar mais, não. Se eu apontar mais, cadê? Vai sumir o lápis. E aí, eu gosto de usar ele aqui, essas coisinhas aqui, né? E eu deixei ele ficar nesse tamanho, pra mim poder usar esse negocinho dele aqui, entendeu? A escovinha. Mas, gente, me dava uma tristeza na hora que eu tô lá apontando. Na hora que eu olhava, aponta quebrada. Apontava, na hora que eu olhava, aponta quebrada. Não compro mais. O que que eu faço agora com a minha sobrancelha? A minha sobrancelha agora, eu uso esse aqui, ó. Agora, na minha sobrancelha, eu só uso sombra. Uso essa daqui da NYX, que é baratinha, ó. Já vem, aproveita, já vem esse iluminador e já vem esses dois marronzinhos. Que não compro mais lápis de sobrancelha da MAC. Talvez eles podem ter mudado. Pode tá melhor, não sei, né? Porque já deve ter um ano que eu comprei esse lápis aqui. E agora, quando eu estou ouvindo falar isso pra vocês, muita coisa muda em um ano, né, gente? Bom, então é isso, galera. Eu só vim deixar aqui essas dicas pra vocês. Que, não vou colocar os produtos que eu não gosto, né? Vou colocar assim na legenda. Os produtos que eu menos gosto da MAC. Que são esses, tá bom? Eu espero que tenha servido aí de dívida pra você, de orientação. Se você estiver pensando em comprar esse produto, pede uma amostra antes de você comprar e gastar seu dinheirinho e depois se arrepender, como eu. Tá bom? Bom, galera, então é isso. Já sabe, se não é inscrito, se inscreva. Se não curtiu, curte o vídeo. Espero você no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau!